Uma mulher grávida de 33 anos desapareceu sem deixar rastro em Mortosa, perto de Aveiro. A família está desesperada e a Record TV diz que Mónica levou consigo apenas as ecografias do bebé. Grávida de 7 meses, Mónica disse aos dois filhos de 12 e 14 anos na terça-feira à noite que ia ao café e nunca mais voltou para casa. A mulher de 33 anos, que vivia na Mortosa, perto de Aveiro, estava a passar por um processo de divórcio com o pai dos dois filhos e estaria grávida de outro homem. O bebé que espera é fruto de uma relação extraconjugal. Ainda houve aqui uma chamada para o filho, por volta das 11 horas, a dizer que estava a ir para casa e pronto. Depois ficou incontactável, no dia a seguir, é que a minha mãe foi lá à casa dela e os meninos explicaram que a mãe não tinha aparecido. Ela ficava bem psicologicamente, ela estava connosco todos os dias, ela vinha almoçar e já ficaram quase todos os dias na casa da minha mãe, até onde ela ficava bem. Mónica deixou tudo para trás, levou apenas as ecografias do bebé. Fui lá à casa, ela deixou os óculos, não levou roupa, ela até tinha lá em casa 350 euros pronto para a prestação da casa, já colocada de parte. E esses 350 euros continuam lá, levou apenas as ecografias. A família acredita que a jovem teve de ter ajuda para sair de casa naquelas circunstâncias. O alerta à GNR foi dado na quarta-feira pela família. Mas o caso passou, entretanto, para as mãos da Polícia Judiciária de Aveiro. A família pede a quem tiver informações para entrar em contato.